Eu estava aqui pensando com os meus botões, que ação gera resultado, nós temos sempre que agir. Então eu estava lembrando que na Bíblia, duas passagens assim, muito importantes, que eu gosto muito. Se Davi não tivesse tido a coragem de lutar com Golias, ali com o gigante, o povo ali ia sofrer muito. O povo ali ia sofrer muito, porque o gigante estava afrontando ali o povo de Deus. Mas Davi, apenas um jovem, ele se prontificou ali a lutar com aquele gigante. E nós sabemos, todos nós sabemos. Até você que não crê na palavra de Deus, que não crê na Bíblia, você já ouviu essa passagem. Davi ali, ele foi lutar e ele foi vencedor. Então uma ação ali gerou resultado. Aquela ação de Davi gerou vitória ali para todo aquele povo. E vamos também lembrar ali de Ana, uma palavra também muito conhecida. Ana, ela não tinha filhos. Ana, ela era assim, afrontada pela sua rival, pela Penina. Penina sempre ali afrontava, porque Penina tinha filhos e Ana não tinha filho. E naquela época era muito vergonhoso uma mulher não gerar filhos. Mas Ana, ela não ficou prostrada. Ana, ela não ficou quieta, choramingando nos cantos. Sabe, se lamentando da vida. Ana, ela foi orar. Ela foi buscar a Deus pelo seu milagre, pela sua vitória. Porque ela almejava ali ser mãe. Deus, ali abençoou. Ali a Ana. Então, vamos meus amados, meus amigos. Então vamos agir. Para essa ação, nós obtermos resultado. Porque se nós ficarmos quietos, parados, prostrados, nós não vamos conseguir nada. Quem está desempregado, tem que procurar emprego. Quem está enfermo, tem que ir no médico. Então nós temos que agir. Nós não podemos ficar parados, prostrados. Então, vá atrás do seu milagre. Vá atrás da sua bênção. Não fique parado, não fique prostrado. Porque a sua ação vai gerar resultado. Medita nesses pensamentos que eu estou trazendo hoje para você. Fica com Deus e até a próxima.